Eu preciso que você me escute. A primeira coisa que eu quero que saiba é que eu te amo. E minha minha mãe é doentíssima. Eu sempre me escuto quando o país tem de graça. Se precisar de alguma coisa, me diga. Pro bebê. Continua sofrendo, Aninha. Continua sofrendo. Tirei nove no trabalho. Tirei nove. Nossa, é muito legal a nossa casa, pai. Maneiríssima. Muito legal. Estou muito orgulhosa de você, filho. É, mãe. Agora só falta a Fanny para que a minha felicidade seja completa. Seria uma honra se aceitasse ser nossa testemunha, Fernanda. Eu? Fazendo aulas de culinária? Sim, bebê. Eu quero fazer de tudo para te agradar e ser a melhor das namoradas. Eu te amo. E eu amo você. Ah, é? Sim. E tem os bolinhos de amêndoa. Não vão me encontrar nunca. Feliz aniversário, Yolanda. Obrigada, Sol. Mas minha filha não veio me dar parabéns. Ela nem se importa mais comigo. Nós te amamos. Nós te amamos. Ai, irmãzinha. Eu estou tão nervosa. Mas é claro, querida. Mas você também tem que ficar feliz. Você sempre sonhou em formar uma família. E agora você vai para o segundo tempo, né? Eu não tenho nada para fazer lá. Eu espero que você aproveite. Se cuida. Você também. Tchau. Obrigada. De nada. Eu os declaro... Marido e mulher. Marido e mulher. Lindo. Pode beijar a noiva. Beija. 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 Ana, por favor. Não fique brava comigo. Como não vou ficar? Papai, o que está dizendo é impossível. Você está querendo questionar o que eu vi, hein? Mas, pai... Eu vi. Eu vi. Tá bom. Peraí. O que está rindo? E do quê? Você está zombando de mim? Eu não estou zombando, papai. Mas é que você não percebeu. Você continua amando a Ana, pai. O que é que você está falando? Que você está super ciumento. Ciumento? Você está morrendo de ciúme. Tá. Eu estou indignado, desiludido, decepcionado. Será que já não foi o bastante a Ana me ocultar a vida dela? Você está entendendo? E aí chega do nada esse doutorzinho, pega a Ana e ainda dá um beijo. Não, o doutorzinho lá. Agora é o doutorzinho lá. Sim, sim, sim. Quer saber? Olha, me dá vontade de... Não, não. Eu não vou ficar com vontade. Eu vou fazer... O quê? Não, papai, papai. Volta aqui, papai. Lenin, vem aqui, vem cá. O que foi? Papai, volta. Ah, já vou, já vou, já vou, já vou. Peraí. Eu já estou cansado de você, doutor. Mas o que é, senhor Lascurá? Mas senhor Lascurá... Não! Não! Fernando! Fernando! Anjil, você está bem? Peraí. Papai, o que deu em você? Deixa eu te ajudar. Vem cá, isso é sério? Irmãozinha. Irmãozinha, você está bem? O que é que houve? Não. Eu estou meio tonta. Estou meio tonta. Ana! 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 Com licença, com licença, com licença, com licença. Ana! 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 Ana, acorda! Ana! O que foi? O que houve? Eu não sei, a gente estava aqui dançando e do nada ela desmaiou. De repente ela caiu. Temos que chamar o doutor Angel. Ele já foi, John. Ele já foi. Não tem médico, peraí. A gente tem que dar um pouco de espaço para ela respirar melhor. Álcool! 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 Ana, por favor, acorda. Um médico! Acorda, por favor. Ana, acorda. Jennifer, liga para a emergência. Me dá logo, me dá logo esse telefone. Obrigado, obrigada, obrigada. Ana, por favor. Ah, não, não, não tem sinal. Tá legal, continua tentando. Ela tá respirando. Tá, 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 tá. Ana. Ana, você tem que ficar bem. Ana, você tem que ficar bem. Você tá bem, você tá bem, você tá bem. Você tá bem, você tá bem. Tá tudo bem? Ai, que gato. Tô, tô, eu tô bem, tô bem. Você por aqui? Ai, Manuela. O que foi? O que você tá fazendo? Ah, eu jantar ali, por quê? O que que é? Ai, que nojo, que nojo. Isso tá estragado, hein? Ah, ai, nojo? Será que ela tá grávida? Ah, já passou, já passou, já passou, já passou. Ah, o que que é isso? Será que eu tô grávida? Ai, mas por que eu tô com tanto calor? Claro, claro, deve ser o aquecimento global porque tá muito quente. Poxa, não pode ser. A internet tem a resposta certamente. Aquecimento global. É muito legal. Ai, que que é isso? Oh, meu Deus. Hum, Jesus, toma conta. Ai, não, 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 não. Ai, 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 não, 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 não. Por que trava porcaria? Que droga. Ai, ai, droga, maldito. Bom, Pablo Realmente foi um grande prazer que você tenha voltado pra casa Mas eu acho que já está um pouco tarde, não acha? Papai, faz muito tempo que eu não vejo ele Filha, é muito, faz tipo um mês Por isso, é muito tempo Tá, tudo bem Mais meia hora, tá? Uma hora Uma hora? Que tal 45 minutos, sogrão? Sogrão? Sim, papai Somos mais namorados do que nunca Mais namorados do que nunca, caramba Bom, tudo bem 45 minutos, só 45 minutos Muito obrigada Valeu, sogrão Já chega 45 minutos, Fanny, cuida deles Não precisa nos vigiar tanto, não é, irmãzinha? Não, não Fanny, você pode ir cuidar do Lenin Opa, boa, boa Podemos nos ocupar, né? O que você está falando? Se ocupar? Você sabe Um beijinho aqui, outro aqui, outro ali Ah, tá, tô sabendo Beijinho Ah, e tem mais uma coisa Que é fato Eu tenho que ir embora agora Então tá, muito bem, vamos Vladimir Eu já disse que senti saudade, Pablo Sim, mas... Pode repetir, Alicia? Senti muita saudade, Pablo Eu também, minha bela Alicia Perturbada e extasiada está a Alicia Como disse a Ana I'm watching you Eu estou vendo vocês Bruno, tem meses que eu não vejo o Pablo Muito bem, pequena E onde está o fornecedor do bem-estar desta casa? O senhor? O seu progenitor, Alicia Na biblioteca, Bruno Perfeito, perfeito Muito obrigado, senhorita Ei! Não esqueça o que eu disse Estou de olho, hein? Bruno! Que Bruno, que Bruno Bruno Romero Apaixonado dos Pirates Tá bem Com licença Entra Eu nunca disse nada